Magueão 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 Qualquer melhor avó E quem não resiste Vim, né? Não tem, né? E quem sabe que é como vai Por favor, né? E quem sabe que é como vai Perdoe o rindo Ah, que guarda Fá E não dá medo Fá Fá Que guarda E eu vou acordar de tudo o que é que eu Mas que eu Demi que eu Parlo quase sempre mal De quem não sabe quanto vai Mas vai entrar e que se metterão E se crirão E eu vou acordar de tudo o que é que eu E eu vou acordar de tudo o que é que eu E eu vou acordar de tudo o que é que eu Legenda Adriana Zanotto